Onde eu estava, percebi que o teu carinho e o teu amor eram pra mim Como um sussurro ouvindo a voz do meu silêncio Me chamando cada dia mais pra ti Sabe quem amava, ele disse que buscava mais de mim Que muito tempo me esperou Então cheguei, soube que me amava Entendi, eu já não podia resistir e comer Ele vai fazer uma declaração agora pra ela Tem que ter, ok pessoal? Sim ou não? É, tem que ter